Alô pessoal, confira comigo as previsões para o seu signo para a semana de 20 a 26 de junho. Agora câncer, olha aí câncer, veja bem, trabalhar será a sua melhor pedida nesta semana. Mas se acostume com as mudanças porque elas são normais no meio profissional, né? Na conquista, você vai esbanjar sensualidade. E já na vida 2, tente tirar o seu relacionamento da rotina, beleza? Para saber mais, navegue no meu site e aproveite para comprar o Mapa Astral em formato de livro, o nosso novo lançamento. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você câncer!